Oi gente, tudo bom? Como vocês puderam ver, eu tô aqui me arrumando Hoje é sábado, eu ia começar a gravar o vlog cedo Só que eu acabei fazendo as coisas esquecendo Mas hoje meu dia já começou cedo Já comecei, já tomei café, já dei banho na Leona Já fiz algumas coisinhas aqui em casa Aí eu vou almoçar na rua, não vou almoçar em casa E o que eu vou fazer agora? Vou me maquiar Acabei de fazer esses cachos, como vocês viram aí Agora eu vou passar uma make na face Vou usar essa base aqui da buca rosa Gente, minha pele tá muito nesse dia Minha pele tava tão boa Há uns dois meses atrás, mas tá uma bosta agora Vou colocar o cabelinho assim, fica feio, né? Mas é por uma boa causa Eu vou usar a base da buca rosa A minha é a 3, tá? A Francisca Essa base é muito boa Só o pump que às vezes dá uma escagada e não vai, né? Dona Boca Rosa, Dona Bianca Tem que melhorar só o pump O restante tá perfeito E eu não sei, gente, se ela dá espinha, tá? A minha pele já tem, já tem espinha Mas não sei se ela agrava Tô olhando pro lá Porque os espelhos estão todos do lado Mas ela tem uma textura bem líquida, ó Eu acho muito bom A base que cobre bem Mas não tem aquela textura grossa, sabe? É uma make basiquinha Que eu só vou almoçar Vou ver se eu encontro um espelho Algumas coisas aqui pra casa Que tá difícil de encontrar do jeito que eu quero E com o preço que eu quero Olha a diferença Volta o vídeo aí Vocês vão ver a diferença Que minha pele já tá, né? Aí, da mesma linha da Boca Rosa, gente Eu vou usar o corretivo Então, eu faço muito a maquiagem Muito review Se você não me acompanha no Instagram Eu posto tudo isso lá Me segue aí, que é a arroba Thaimafra1 E me segue também no canto da Tha Se você gosta de coisinhas de casa Adoro postar Coisas de decoração Sempre tô postando minha casinha Pedindo dicas Esse aqui é o corretivo da Bianca Também Sempre que tem algum espinho Alguma coisa Eu taco Esse é o 02 P1 Eu com próprio pensão de base, tá, gente? Eu não tenho frescura, não Vou E espalho Corretivo Aí, agora eu vou no pó Meu pó tá no resto do resto do resto Que é o Studio Fix Da MAC Ó Ó a situação precária Com o mesmo pincel, ó Inclusive, eu vou ver se eu lavo esse pincel hoje A base é bem sequinha O corretivo é um pouquinho mais oleoso do que a base Aí eu vou passar o blush Eu vou só ajeitar minha sobrancelha Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre micropigmentação, gente Que revolucionou o melhor Nossa, eu não tinha noção de como valia a pena Vou usar um blush rosinho Vou usar esse aqui da Mary Kay Essas maquiagens já ficam na minha necessé, né? Então já são mais fáceis de eu usar Um blush mais rosinha Bem barbizinha Tem gente que não curte muito, né? Não é nem meu tom de blush favorito Eu prefiro até coral Tem o blush da MAC que eu amo, amo, amo Que eu uso direto aqui nos meus vídeos mais antigos do canal Só que ele... Acabou Aí eu tenho que fazer o meu pack de MAC E vou trocar por um batom E vou ver se eu compro Mais um blush também Vou usar mais a Rosa Beauty Tô ajudando a enriquecer mais a Bianca, tá? Essa aqui é a palheta de iluminador Que é essa coisa maravilhosa, né? Não toda suja Vou usar esse dourado aqui, gente Esse iluminador é poder O cheirinho de chocolate é uma delícia Agora Vou passar um lápis também da dona Bianca Vocês estão vendo que eu gosto de verdade, né? E o bom É que tem um preço muito acessível, sabe? Tem muita maquiagem Que é cara Ou tem muita maquiagem que é vagabundinha, sabe? Barata, mas não vale a pena E a dela não A dela é boa O lápis eu não compraria de novo Porque eu acho que ele é meio durinho Meio seco Ele não é super pigmentado Mas a base é boa O corretivo é mara Os iluminadores também, né? E bom que é uma coisa que dura muito E as embalagens estão muito bonitinhas, né? Olha esse amarelo Que coisa linda Agora eu vou passar um rímel O rímel eu não vou usar o dela Eu vou usar o da Bruna Tavares Esse aqui é o Wonder Lash, tá? Ele não tá muito bom ainda Porque ele tá muito novo Eu gosto de rímel quando tá mais velhinho Mas eu vou usar esse mesmo Não quero nem saber Vou passar o rímel aqui Daqui a pouco eu volto Gente, eu já fiz a minha make Como vocês podem ver É uma make bem basiquinha Nada demais Make pra você Passar o seu sábado Eu sou muito básica Não uso nem delineador Aí vou passar agora Meu batãozinho Esse aqui Pra quem pergunta É o Kinder Sexy Não sei se vai focar Esse batom É, pra mim O mais bonito Da MAC Da MAC Enfim, como vocês queiram falar Ele combina com todo mundo E é um tom De rosa Meio queimado Lindo, lindo, lindo Esse é o meu segundo deles Eu amo tanto E tipo, acaba Eu sempre reponho meus toques O acabamento dele É mate Mas é aquele mate Que não é super seco Tipo o Rubiu Sabe Olha como é que vai ficar bonito Tipo assim Fica uma cor E tipo Batom super dia a dia Dá pra usar de noite também Mas eu acho que ele Mas eu acho que ele pro dia a dia Sabe Nossa Fica lindo E combina com todo mundo Com a branquinha Com a morena Com todo mundo Combina esse batom Então é isso O que eu vou fazer agora Eu vou organizar Minha zona aqui Que eu pra maquiagem Vocês não tem noção Eu sujo tudo É maquiagem É sombra É uma coisa bonita Então eu vou arrumar aqui Vou botar meu tênis Passar um perfuminho Terminar de botar uns acessórios Pra almoçar Que eu já tô morrendo de fome Então vamos lá Vem ficar esse dia comigo Gente Uma das coisas Que eu mais gosto aqui De Araruama É a paz Sabe É isso Olha essa tranquilidade Esse aqui é o meu condomínio Vou colocar o óculos Pra solzinho forte aqui Mas Sei lá Eu acho o clima gostoso Aqui é mais fresco É muito melhor Vocês não fazem ideia Então Eu entrei Porque tinha um Pessoal passando na rua Eu fiquei com vergonha Aí é isso Eu vou agora Sair Olha Essa paz Olha isso Isso aqui é minha casinha Eu preciso pintar a casa, né Porque a chuva Acaba com qualquer casa Aqui choveu bastante Ano passado Esse ano Olha que dia lindo Lindo, lindo, lindo Filha Oi neném Estou pronta Já coloquei meu óculosinho Porque eu só saio de óculos, né Especialmente as pelas anuletes Se não é óculos de sol Se não é óculos de sol É óculos de grau Ah, eu estou com look Bem laranjinha Bem verão Que hoje tem um solzinho Bem gostoso Bolsinha da Solier Blusinha da Jumps Esse short Acho que é da C&A E a sandália É da Jumps Eu estou viciada Aliás, a sandália da Solier Eu estou viciada na Solier Para comprar a sandália Porque as sandálias são muito Mas muito confortáveis Ainda mais para quem é que nem eu Que o pé dói, sabe Que é tenso Então é isso Vamos lá Que eu estou morrendo de fome Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esqueci o nome que se dá, não é sapatilha não, gente Sneaker? Não, né? Sneaker não Gente, esqueci o nome Mas achei lindo, lindo, lindo Já tive até um parecido há uns dois anos atrás Não era dessa marca, né? Então acabou também ficando velhinho Mas eu acho que é um sapato assim Muito gostosinho de usar, sabe? Bem versátil E ele tava na promoção Saiu por R$99,90 Então achei um preço ok E é isso Agora eu vou colocar minhas coisinhas Vou passar um paninho na casa E depois eu finalizo o vlog pra vocês Tem dois interessados Quem vai te acompanhar primeiro? Tim! E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.